Reizinho dos teclados, o fera do batidão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tão louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Reizinho dos teclados, o fera do batidão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar 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 Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar 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 Reizinho dos teclados, o fera do batidão Reizinho dos teclados, o fera do batidão Alô meu amigo Geraldo Rodrigues Vamos simbora, simbora sim meu patrão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forma pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forma pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forma pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forma pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forma pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nessa porra beijando Reisinhos dos Teclados Inferno do Batidão Se eu pudesse Buscaria A lua Pra você Se eu pudesse Buscaria As estrelas Pra te resplandecer Se eu pudesse Criaria Um planeta Pra você E coloria De azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria No seu mundo O nome de planeta paz Labitaria Eu e você E só as pessoas De bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você Pois você Não merece Não Porque anjo Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Sofrer Você é meu anjo Meu anjo Bom Eu faria tudo isso Por você Porque anjo não merece Chorar Anjo não merece Sofrer Sofrer Você é meu anjo Meu anjo Meu anjo Eu faria tudo isso Por você E coloria De azul e branco São cores Que eu amo demais E colocaria No seu mundo O nome De planeta paz Labitaria Eu e você E só pessoas De bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você Não merece Não Porque anjo Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Você é meu anjo Meu anjo Bom Eu faria tudo isso Por você Porque anjo Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Você é meu anjo Meu anjo Bom Eu faria tudo isso Por você Eu faria tudo isso Rizinho dos teclados, o fera do batidão Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz É as rainhas do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e me chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, o que ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É as rainhas do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É as rainhas do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Rizinho dos teclados, o fera do batidão Eu canto nas vaquejadas, o que ela está também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É as rainhas do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É as rainhas do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Rizinho dos teclados, o fera do batidão Rizinho dos teclados, o fera do batidão A solidão tá me custando caro, que os baratos que eu tomo Eu não dou conta de pagar, no escuro do meu quarto Tá me deixando claro, que dormir sem você é que não dá Vou pros meus roléis pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mas é um pra pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Nega volta pro seu nego, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Alô Tiaguinho Alô Tiaguinho É nóis hein Vamos embora Vamos embora Ontem era pra ser desejo Nunca pensei Que um dia eu bebo Que um dia eu fiz essa canção Pra tentar convencer o seu coração Peço pra você Peço pra você pra me escutar Eu vou prender pra lua pra ir te buscar Ô lua Ô lua Traga aquele amor que foi embora Me deixou aqui Ô lua Ô lua Ela é a mais linda da mais linda Eu vou amar até o fim Antes sim era pra ser desejo Nunca pensei Nunca pensei que um dia fosse apaixonar Nunca dei valor que estava do meu lado E eu já fui embora O que é o que que eu faço? Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Meus olhos tem muita lagra para enxugar E que um dia eu fiz essa canção Pra tentar convencer o seu coração Eu peço pra você pra me escutar Eu vou prender pra lua pra ir te buscar Ô lua Ô lua Traga aquele amor que foi embora Me deixou aqui Ô lua Ô lua Ela é a mais linda da mais linda Eu vou amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim Recinto dos Teclados, o fera do batidão Recinto dos Teclados, o fera do batidão Eu queria te agradecer por não ter desistido Quando te ama de verdade é sempre assim Ela mora na fazenda e rio na favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Sou o pai dela que não deixa, é contra o nosso amor Mas eu e minha princesa, seremos felizes por onde for Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Entrando na igreja Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora na fazenda Ela mora na fazenda e eu na favela Mas nada vai me impedir Mas nada vai me impedir de me casar com ela Sou o pai dela Sou o pai dela que não deixa, é contra o nosso amor Mas eu e minha princesa Mas eu e minha princesa Seremos felizes por onde for Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Ei, 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 ei E é pra tocar nos corações Apaixonar Reis e Impostos e Clavos O Fero do Matidão Alô, Samizão dos Teclado Alô, Mineiro Show Vamos embora, simbora É segunda-feira Só cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me aguentei Mas eu não me aguentei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Escuta o áudio meu amor Que eu gravei Você é meu amor 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 É segunda-feira É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me aguentei Mas eu não me aguentei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Escute o áudio meu amor Que eu gravei Você é meu amor 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 Alô Serrano dos Teclados, Alô Ney Rodríguez, aqui um abraço Fui no forró e tava bagunça danada, vi todo mundo dançando molim, molim O velho chegou com a gatinha no canto, saú rasgando de salão de miudinho Com um minuto se ouve o puxixar, tu agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querenta, tu tá gostanta, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu vem por véi vem, tu quer o véi que sabe o que é que tem Tu tá querenta, tu tá gostanta, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu vem por véi vem, tu quer o véi que sabe o que é que tem Arrô, negócio bom, dançando balançado Meizinho dos Teclados, o fé do matidão Fui no forró e tava bagunça danada, vi todo mundo dançando molim, molim O velho chegou com a gatinha no canto, saú rasgando de salão de miudinho Com um minuto se ouve o puxixar, tu agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querenta, tu tá gostanta, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu vem por véi vem, tu quer o véi que sabe o que é que tem Tu tá querenta, tu tá gostanta, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu vem por véi vem, tu quer o véi que sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu vem pro véi, vem, tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu vem pro véi, vem, tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Essa porra! Alô, Geraldo da PL, sonorização Aquele abraço, meu patrão 300 teclados, o fera do batidão Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solida não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Foi impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô ainda atrás de você Voa, voa, Andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sofrendo mais um pouco Goladinho com meu bem Voa, voa, Andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Goladinho com meu bem Ah, ô, negócio bom Vê, simbora, simbora Não aguento esta saudade Está me tirando o sono Tô bebendo, tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô ainda atrás de você Voa, voa, Andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Goladinho com meu bem Voa, voa, Andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Goladinho com meu bem Oh, 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 oh Tchau.